Tá me ligando de novo, já tá querendo replay Só que o bobo não vai mais recair com você É que bocas passadas não move moinhos Tô melhor sozinho do que na mão de ex Tô pensando em camas futuras uma de cada vez Na marra e no beijo eu vou te esquecendo Cê vai me ligando enquanto eu rejeito Tá aí o seu final perfeito Tá aí o seu final perfeito Na marra e no beijo eu vou te esquecendo Cê vai me ligando enquanto eu rejeito Tá aí o seu final perfeito Tá aí o seu final perfeito Tá me ligando de novo, já tá querendo replay Só que o bobo não vai mais recair com você É que bocas passadas não movem ruínos Tô melhor sozinho do que na mão de ex Tô pensando em camas futuras uma de cada vez Na marra e no beijo eu vou te esquecendo Cê vai me ligando enquanto eu rejeito Tá aí o seu final perfeito Tá aí o seu final perfeito Na marra e no beijo eu vou te esquecendo Cê vai me ligando enquanto eu rejeito Tá aí o seu final perfeito Tá aí o seu final perfeito Na marra e no beijo eu vou te esquecendo Cê vai me ligando enquanto eu rejeito Tá aí o seu final perfeito Tá aí o seu final perfeito Na marra e no beijo eu vou te esquecendo Cê vai me ligando enquanto eu rejeito Tá aí o seu final perfeito Tá aí o seu final perfeito Tá aí o seu final perfeito Na marra e no beijo eu vou te esquecendo Cê vai me ligando enquanto eu rejeito Tá aí o seu final perfeito Tá aí o seu final perfeito Tá aí o seu final perfeito